Oi, aqui quem fala é o Juliano e hoje a gente vai fazer um vídeo de como ser um pouco famoso, tá? Eu vou tentar, eu só vou tentar, tá? Primeiro, instale esse gravador de tela aqui. Deixa eu ir lá na Play Store pra mostrar pra vocês. Ó, AZ, pode escrever só AZ, gravador de tela que vai aparecer esse daqui que você está, tá? Se você vem, clica e faz um vídeo, tá? Quando você aprender bem a mexer com esse dispositivo, quando você aprender a mexer bem com esse gravador de tela, você pode ser um vídeo e editar ele? Eu não sei muito bem. Mas instale o YouTube Studio. Porque com ele, você pode... Meu Deus, só passa carro! Você pode criar e editar seu vídeo, várias coisas. Eu vou escolher esse... Olha aqui. Eu quero editar. Editar miniatura. Pronto. Você vai escolher a foto do seu vídeo. Eu mudei aqui. Então... Eu não sei muito bem, porque eu instalei agora há pouco. Esse rolo é... Como mandar um vídeo no YouTube. Primeiro, você faz o vídeo. Depois, você vem aqui. No YouTube, né? Você clica nessa câmera vinha. Ou você clica em gravar, se você quer gravar um vídeo na câmera. Ou você escolhe um vídeo pra postar, tá? Olha, eu não vou postar. Eu só vou mostrar aqui, ó. Eu vou primeiro aqui. Privacidade é pra quem vai ver o vídeo, tá? Público. Privado. Só é você pra ver. Não listado. Só as pessoas com o link podem ver. Aqui, ó. Você bota o título, a descrição. E aqui, ó. Pode cortar os pedaços do vídeo. Bota só o que tu quer do vídeo. E daí, o local também. Tu pode botar local. Pode botar aqui. E... É muito fácil ser famoso. No celular, quer dizer... Não ser famoso assim, mas só que... Como é que eu faço meus vídeos. Balão? Parece uma flor. Aqui eu fiz, ó. É. Parece uma... Parece uma flor mesmo. Uma florzinha. Mas que eu peço. Agora, galera... Eu estou fazendo o vídeo, tá bom? Então, gente... Bem fácil. O vídeo vai ficando por aqui. E... Falou. Falou. Tchau, tchau.